Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto quando viemos pra cá? Que dívida é essa de um homem ter que correr pra matar? Perguntaria também como é que ele é fake Que não dorme, que não dorme e assim vive satisfeito Perguntaria também como é que ele não dorme Por que foi que ele não fez a vir a gente do mesmo tempo? Por que existem uns filhos e outros que sofrem Por que ele não dorme Amém. Amém.